Isso tá aqui, ó. Deu R$25,90. R$25,90? É, e tá faltando fermento na tua lista pro povo crescer. Tá faltando você baixar o teu preço pra não encolher o meu lucro. Hum. Eu vou sem fermento mesmo. Por mim você que sabe. Ah, piô. E o... Fai-me-ri. Fai-me-ri. Depois eu te conto uma piada de japonês. Eu sou coiano, palhaço. Uhul, olha só. Olha o Crismóvel passando. Quase caí, mas consegui disfarçar. Ô, 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 Cris. Cris, me ajuda aqui, rápido. Já tô indo, rapaz. Vem logo, Formiga Atômico. Formiga Atômico, o quê? Vem logo, Cris, vem logo. Shhh. O Crismóvel tá descansando. É, a dupla, né? O Crismóvel e o Imóvel. Isso não ajuda em nada nessa casa. Bora, bora, né? Ai, peraí, peraí, rapidinho, peraí. O que que é isso aqui? Pá, primeira cliente. Aê! Mary Cake! Doze bolos! Doze? Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Tá, tá. Faz o seguinte, coloca um quarto de açúcar, vai. Um quarto de açúcar? Isso, vai, peraí, peraí. Deixa eu ver direitinho aqui. Isso, um quarto de açúcar. Você mediu, cara. Tem que ter um quarto, hein? Quem tem que ter um quarto sou eu, Américo. Tô nesse sofá duro uma temporada inteira. Mexe até ficar bem molinho, bem homogêneo, vai. Bem homogêneo. Cadê o tabuleiro, Américo? Cadê o tabuleiro? Tá aqui, tá aqui, ó. Tem que acender o fundo. Isso, vai mexendo. Tá molinho? Tá molinho? Eu tô sentindo que tá... Derrama, derrama aqui. Derrama aqui logo. Mas tá cheio de pedra, Américo. Então tem que assar pra dissolver. Vai pro forno? Vai lá, que eu espalho aqui, vai. Tá. Isso, abre o forninho pra mim, vai. Vai logo, vai logo. Que isso, rapaz? Foi teu cunhado. Ai, tá quente demais, Américo. Vai. Isso. Ai, vai. Eita. Ai. Agora, agora é fim. É. Mary Cake decolando. Mas aqui... Eu baixo pra lá? Eu baixo pra cá? Deve ser a encomenda da Lucy... Tio? Ô tio, o que é isso? O que houve, tio? Pelo estado não era pelada, era suruba, né? Eu joguei a pelada das duas e meia. Com duas e quarenta, você jogou dez minutos. Joguei cinco minutos. Os outros cinco eu levei pra chegar aqui. Ai, eu quero... Ai, meu Deus do céu. Eu quero essa casa toda arrumada, tá? Não quero ninguém aí deitado no sofá, que eu vou trazer o Ananis aqui pra dar o golpe. Quer dizer, pra fazer a venda. A venda da pasta de chocolate belga caríssima. Ô tio, você vai pra piscina? Aham. Não vai levar nenhuma boia se ela não sabe nadar. Ela não precisa, porque jiboia... Sabe também o que é que boia? Essa sua piada ruim, porque merda não afunda. Eita! Foi melhor que a minha. Foi, foi. Tomou-lhe um hadug... Jibo... Pelo lindovo! É o forno! Tá queimando! O forno! É o forno! Ai, meu Deus do céu! De novo! Toda a temporada queimou! Olha só! Ai... Mas será que... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... E agora? America, o que você vai fazer? Vou chorar. Oh! Oh, meu Deus! Oh, que isso? Que isso? Que isso? Oh! Cadê o meu desempregado favorito? Que isso? Não! Olha a campainha! Caramba! Eita! Agora deve ser a encomenda da Luciana! Oi, te ajudo! Oi! Oi, Jana! Oi, Jana! Obrigado, tá? Obrigado! Simpática a Janaína! Ela é! Sorriso bonito, né? Aqui! Prontinho! Deixa eu ver! Caramba! Olha, tive uma ideia! O que vocês acham de eu cortar esse bolo em pedaços e vender pra cliente em potes? Eu esperava de qualquer pessoa! Só não esperava de você, Américo! Você não vai fazer isso com a minha sobrinha Michele! Porque eu sei o que é ficar sem um bolo! Não seja um mau caráter, Américo! Eu chorei durante uma semana quando não tive o meu bolo! Quando foi isso? Ano passado! Ah!